A criadora de conteúdo, Lara Corrales, que é de Pires do Rio, cidade que fica no sudeste de Goiás, viralizou nas redes ao dar pequi para os filhos comerem. O vídeo é animado com uma música conhecida, da dupla João Carreira e Capataz. Olha isso! Você quer também, irmão? A bocão. E procurando mais um pouco, encontramos vários vídeos em redes sociais de crianças comendo pequi. Aqui é Goiânia, menino. O que você está comendo aí? Pequi. Tem um menino ajudando a avó a fazer doce de pequi no fogão caipira. Meu ser tão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Nas feiras, o litro está sendo encontrado em média por 15 reais. E não é que tem feirante que já ensina as mamães como dar pequi para as crianças? Segundo especialistas, o pequi pode ser oferecido sim para crianças a partir da introdução alimentar, ou seja, aos seis meses de idade. A dona Cleide, ela vende pequi há muito tempo e vai falar para a gente na hora da venda. E dona Cleide, a senhora ensina até como oferecer o pequi para a criança? Então, olha, mamães, esse pequi do Mato Grosso, você pode fazer só a polpa. Olha o tanto que ele é bom. Você corta a polpa e refoga só a polpa. Não precisa porque aí não tem perigo da criança morder o espinho. Não tem uma contraindicação pela fruta, porque o alimento em si, ele não faz mal, ele não é alérgico, não causa diarreia. A questão é o perigo do caroço. As mamães e papais devem ficar atentos, já que o pequi, se consumido de forma errada, pode machucar a boca das crianças por causa dos espinhos. Quer dar o pequi para a criança, quer oferecer? Raspa com a colher e dá aos pouquinhos. E em Anápolis, cidade que fica a 55 quilômetros de Goiânia, encontramos uma goiana de pé rachado, uma menina raiz. Esse vídeo mostra a criança de 3 anos se lambuzando com um caroço de pequi. Essa é a Brenda, filha da personal trainer Rafaela Rayane. De acordo com a mãe, a família inteira gosta de pequi. E aos fins de semana, o frango caipira é acompanhado com um pequi ao molho delicioso. A primeira vez que a Brenda comeu esse fruto foi aos 10 meses. E desde então, o pequi faz parte da alimentação dela. A gente sempre deu para ela raspadinho na colher, misturado ali no arroz. E agora que a gente está dando essa autonomia para ela poder comer sozinha. No pratinho da Brenda, tem pequi e uma coxa de frango caipira. Mesmo toda tímida, a menina esbanja a alegria. Mesmo sabendo que a filha ama pequi, a mãe não descuida. E sempre orienta a menina a não morder o caroço, por causa dos espinhos. Ela só pode comer sozinha se for desse pequi maior. Se for do pequi comum, ela sabe que ela não pode. Ela até pergunta, mamãe, o pequi é do grande? Aí ela sabe que ela pode comer sozinha. E antes da gente dar também a primeira vez, meu esposo pegou e partiu o pequi ao meio e falou Olha, para você ver o tanto de espinho que tem. Aí ela deu aquela assustada, então ela sabe, não pode morder. Essa meninada raísta demais, se deliciando com o fruto típico do cerrado. E como diz João Carreiro e Capataz, é para acabar com os pequi de Goiás. É para acabar com o pequi do Goiás, é para roer todo o queijo de Minas, é para beber todas pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina.